Hum, peste! Cadê meu dinheiro? Me dá dinheiro, peste! Poxa, mulher, que é o que tu tá fazendo, mulher? Tá toda nervosa! É um talho de um jogo do Trig! Que a Dinava tá ganhando dinheiro, eu tô tentando ganhar aqui, eu só tô perdendo nessa peça! Olha, eu vou botar o dinheiro também! Ah, vimaria até tudo, tá jogando nessa peça desse jogo do Trig! Ah, o seu Zé também inventou de jogar! Botou o dinheiro da feira dizendo ele que fez 1.500! Bota aí, mulher! Quem sabe tu também não faz! Isso foi? Ah, pois eu vou botar o dinheiro da feira agora, cadê? Não vai ficar rico, não vai ficar rico! Agora vamos ver, né? Eu vou dar uma rapaziação logo! Vou dar uma rapaziação que é pra ver se eu ganho logo essa peça ou eu fiz? Deixa eu ver! E aí, mulher? E aí? E aí? E aí? E aí? Duplicou o dinheiro? Duplicou? Não, não, mulher, não fala coisa dessa, não! Não, 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 não fala coisa dessa, não! Mas vai comer o quê? A peste? O dinheiro que eu gastei nesse joguinho do Capu! Olha que peste que eu fui entrar nessa! Olha, olha, olha! Ô, meu pai amado! Ô, meu Deus do céu, que o pobre é a peste! Acredite em tudo! O que vem nessas peças dessas de internet? E agora, mulher? Não tem mais rapaziação! Onde peste que ela vai comer? Olha, eu não sei você, menino! Mas eu vou ficar comendo na casa do Bernardo! Você se vira pra... Onde, Bernardo? O que é na casa do Bernardo? É, mulher! O que é na casa do Bernardo? 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 Tchau, tchau.